Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Casal Fitness e no vídeo de hoje vamos falar sobre Mindful Eating ou comer consciente Ai meu inglês, mora Uma técnica que tem ganhado cada vez mais espaço entre aqueles que buscam uma alimentação mais equilibrada e saudável Vamos entender como ela funciona e como você pode incorporá-la à sua rotina alimentar Fique comigo até o finalzinho desse vídeo que você vai saber o que é Mindful Eating Mindful Eating ou comer consciente é uma técnica que se baseia na atenção plena onde você presta atenção aos seus pensamentos emoções, sensações físicas e ambientes durante a sua refeição A ideia é ter um momento de conexão com o seu corpo e a comida sem distrações externas como celulares, TVs ou computadores Para nós aqui do canal, isso é mais ainda é saber exatamente o que você tem colocado para dentro do seu corpo utilizando a comida para fazer mudanças e melhorias em seu corpo Não apenas comer por instinto ou prazer mas por sua funcionalidade e sabendo unir prazer comendo aquilo que se gosta Como praticar o Mindful Eating? Existem algumas dicas que podem ajudar você a praticar o comer consciente Vamos lá a nossa primeira dica Escolha um ambiente tranquilo e sem distrações para fazer a sua refeição 2. Preste atenção na sua respiração e no momento presente Sinta a textura, o sabor e o cheiro da comida 3. Coma devagar e mastigue bem os alimentos 4. Sinta a saciedade do seu corpo e pare de comer quando estiver satisfeito 5. Tente se conectar com as sensações físicas do seu corpo identificando as sensações de fome e saciedade Benefícios do Mindful Eating Além de ajudar a estabelecer uma relação mais saudável com a comida o comer consciente pode trazer diversos benefícios para a sua saúde Algumas pesquisas indicam que essa prática pode Olha só o que essa prática pode fazer 1. Reduzir o consumo de calorias e a compulsão alimentar 2. Aumentar a saciedade, a sensação de bem-estar após as refeições 3. Melhorar a digestão e a absorção de nutrientes 4. Reduzir o estresse e a ansiedade relacionados à alimentação Conclusão, o Mindful Eating é uma técnica simples e eficaz para aqueles que buscam uma alimentação mais equilibrada e saudável Lembre-se de que a conexão com o seu corpo e a comida podem trazer diversos benefícios para a sua saúde física e emocional Pratique o comer consciente e experimente uma nova relação com a comida Obrigada por assistir até o final, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos Compartilhar os vídeos com amigos, familiares, conhecidos Deixe seu like, deixe seu comentário, se você gostou Se você já pratica essa técnica do comer consciente Que a gente vai responder cada um que deixar os comentários Um super beijo da Tati E até o nosso próximo vídeo E até o 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 próximo vídeo